Olha, final do ano chegando, o Natal já tá aí praticamente, você que tá pensando em dar uma repaginada na sua casa pra receber o ano novo, a dica é Armazém do Móvel. Olha, mas não deixe pra última hora, pra pedir o seu estofado novo, pra reformar o estofado que você tem aí. Eu vou começar, olha, entrando aqui no Armazém do Móvel, por esta sala de jantar maravilhosa, tem outros modelos também, né? Mas este modelo tá incrível e olha este estofado de rei, rainha, olha isso, gente, quanto conforto. E olha, este é o modelo dele, né? Mas neste tom de tecido que tá muito bonito por sinal, mas tem outras opções em tecidos aqui no Armazém do Móvel. Se você preferir um sofá com tecido de estampa, tem também essa possibilidade. Tem também as poltronas que você pode só agregar aí, colocar aí no seu, uma poltrona de fechamento no seu ambiente. Tem também, olha, cama box, tá precisando trocar seu colchão, sua cama, dar uma mudada no seu quarto, tem cama box em todas as medidas. Mas, gente, é muito conforto, é muita qualidade, é aquele colchão, aquele box que vai fazer a diferença, aquele colchão que vai fazer a diferença. Tem também uma linha muito extensa de tapetes em todas as medidas, mas um mais lindo que o outro, de alta tecnologia. Aquele tapete, assim, olha, pro seu ambiente ficar show. Então, são detalhes que, às vezes, você não precisa mudar o ambiente todo, né? Você muda um detalhe, uma poltrona, coloca um sofá novo, ou então muda o tapete, já vai dar aquela repaginada, né? A loja tá maravilhosa, como eu disse, né? Outras opções de sala de jantar. Olha esse revestimento. Menina, que coisa mais linda, a mesa toda tá linda, né? Você já pensou aí na sua sala de jantar? Tem também, olha, almofadas. Olha, uma linha muito grande de almofadas em todas as estampas. Inclusive, essas almofadas aqui estão com preço ótimo, R$19,90. Às vezes você troca a almofada, já dá aquela super mudada, né? Agora, que eu me encantei mesmo, é por este sofá. Olha só, apertou o botão, você já tá mega confortavelmente instalada. Muito show, né? E aqui no Armazém do Móvel, você pode parcelar em até 10 pagamentos iguais. Olha, tem mais uma dica que você pode fazer aí na sua casa, viu? Pra mudar alguma coisa. Sabe quando você tá assim, ó? Ai, quero mudar alguma coisa, não sei o quê? Muda o papel de parede, coloca um papel de parede. Aqui tem uma infinidade de papéis de parede à sua escolha. E aqui eles te dão todas as dicas, além, é claro, da reforma do estofado. Então, de repente, você fala assim, olha, eu não vou comprar um sofá novo. O meu sofá, ele tem uma boa estrutura. O Armazém do Móvel vai até você. Você pode mandar uma foto pra um pré-orçamento. Depois, eles vão retirar o seu sofá velho e entrega outro novinho. Se quiser mudar alguma coisa, é até possível, dependendo da mudança, viu? E você escolhe tecido e quer mais uma vantagem de reformar o seu sofá velho e deixar ele novo? O Armazém do Móvel faz a reforma em até 10 vezes iguais. Olha que mordomia! Só o Armazém do Móvel mesmo. Além, é claro, das peças de decoração, os espelhos, um mais lindo que o outro, super modernos. Dá uma passadinha aqui no Armazém do Móvel pra você dar uma repaginada na sua casa. Fica aqui na Moraes Barros, aqui no bairro Alto, Rua Moraes Barros. A gente tá passando o endereço aí pra você. Bem próximo à Igreja Bom Jesus. Um pouquinho antes da Igreja Bom Jesus, na Moraes Barros, o Armazém do Móvel. A gente tá passando o WhatsApp e o telefone também pra você pedir um pré-orçamento aí da sua reforma de estofados, da sua reforma de poltronas, reforma cadeira de sala de jantar também aqui no Armazém do Móvel. Um pouquinho antes da Igreja Bom Jesus.